olá meus amores feliz ano novo pra vocês vim hoje falar pra vocês desejar um feliz ano eu vou ter um mau vídeo quem a negação linda maravilhosa já que negação é cabelo bonito você puxa e bate aqui em coi foi sorte na vida sem cortar o cabelo só dá uma chacoalhada assim já era então meus amores estamos aqui descansando após o almoço a ilaine vai passar para buscar a bateria da da câmara dela que ela esqueceu mas ela já estava no plano de ir de lá porque eles vieram bem rápido pra ir rápido embora e as meninas está maravilhosa já apagou a luz eu estava ficando aqui tudo feliz assim com os olhos um gal da oliva encantador meus amores tá eu e a jenny aqui debaixo do pé de manga a gaia caiu agora só tem só esse espacinho pra nós aqui só a gaia quebrou mas bate um sol tão forte na área da casa fala bate um sol tão forte na área da casa de 50 é bem baixinho a mãe não quer nem uma sobremesa vai fazer igual a mulher do canal falar hora desce só pela graça fala igual a mulher do canal não quer nem uma sobremesa a pessoa quer sobremesa um tanto de manga desse querendo sobremesa olha aí olha olha pelo amor de deus gente sobremesa é fruta sobremesa é fruta meu amor não inventa pavê 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 um pudim pitch estava esta pilha no povo de caça de sobremesa com calor desce na minha casa é mal de mal consigo ficar lá dentro fui trabalhar de noite cheguei de manhã e a jenny queria uma sobremesa pessoal pelo amor de deus porque sobremesa gente está difícil ficar lá dentro de casa com calor Juventuz bate sol bem não está dando, não está dando nojo bate um sol forte ela vem ver aqui e vamos sol só nós estava feliz demais, não está difícil para agitar os videos eu vou agitar só na hora que o sol abaixar um pouco E a Jenny tá comendo sobremesa ali, ó. Sobremesa. Sobremesa é isso aí, gente. Eu quero sobremesa. Sobremesa. Geladinho gourmet. Não, sorvete eu vou fazer, Jenny. A gente tava fazendo almoço, Jenny. Vocês tem o que com o negócio de sobremesa? A gente, gorra de gorro, não come sobremesa não. Eu vou fazer bastante sobremesa no ano novo. Eu lembro dos anos no ano passado, na casa da tia Rosa, tinha bastante sobremesa. Aí, mas pode fazer sobremesa qualquer dia. Qualquer dia, três. O iPhone é pra comprar uma moto. É quatro mil iPhone. Eu vou comprar um iPhone. iPhone é o celular do ano. Dos ricos, minha filha. Rico nada, senhora. De necessidade. De mim, que eu tô necessitando. Motorola grava muito melhor que o iPhone. Esse daí grava muito melhor. Mas eu vi passando lá na TV um iPhone. O que tem o iPhone? Um iPhone pra mim. Olha o vídeo, mãe. Olha o que 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 você tá doida? Eu tô esperando por isso. Tá gravando. Tá do jeito. O que que você quer doida? Você é doida? Me vira, não. Eu tava esperando, não, minha filha. Eu pensei que ia molhar você, não era eu. Desse jeito, de coça. Você não tá com calor? Tá com calor, né? Eu tô deixando a situação. Vamos fazer a chuva. Você viu o barco que eu fiz aqui, né? Você viu? Eu fiz, ó. Vamos ver se o bom. Vamos olhar a mão. Só que o meu cabelo é molho. Só que tem um tecido, gente. Tem um tecido muito bom. Esse tecido aqui. Por quê? Esse tecido. Agora reflete também É na mão É na mão É na mão É na mão É chato Achei no piste Móia a planta aqui Não é eu A gente viu que o plantinho renovou Olha Tá dando uma renovada Olha Já se nós vamos dar um banho no celular Olha pessoal Esse banho gostoso que nós tomamos Adianta água nas plantas ali Parece um pinguim molhado Tá um calor gente Um calor gostoso Vou tomar um banho Jogar água e cair de baixo Dois mil anos depois E a minha mãe vai mostrar o vestido dela do Réveillon Que ela não usou ontem O Réveillon já foi Mas o vestido tá aqui Deixa eu ver mãe Tá bonito Olha a sandália A sandália tá no pé já Tá bom Vamos sair pessoal Sair pra comemorar o Réveillon Comemorar o ano novo? É É sério? É Fui trabalhar ontem É uma comemora hoje Ano novo Feliz ano novo Gente eu vou mostrar certinho esse vestido pra você depois Mas é assim É basicamente isso Olha a sandália que ela ganhou Vira de ladinho Mas vira de costa Dá uma voltinha Vocês gostaram do vestido gente? Pede pro pessoal colocar nos comentários se vocês gostaram do vestido Mãe Tô cantando É um clima Deixa um comentário aí se vocês gostaram do meu vestido Achou ele maravilhoso Olha pessoal É um vestido de rainha Princesa Eu acho que vocês nunca viram um YouTube com um vestido mais lindo do que esse hein gente Se vocês viram comenta aí que eu quero ver quem foi Gente desculpa o ventilador tá Que tá ali fazendo barulho Mas é que não dá não Tá muito calor Tem que fazer maquiagem Chana ainda A maquiagem Gente olha essa cara Eu tô morrendo de sinusite Tô muito mal mesmo E eu falei pra minha mãe Que eu só vou lá comemorar o ano novo com ela Porque o ano novo já começou né Mas Eu só vou lá comemorar com ela Se ela for dormir lá fora comigo Se ela for virar escoteira Essas condições então gente? Essas são as condições Você aceita? Eu tô com sinusite mãe Tô com sinusite atacada Eu tô fazendo isso por amor a você Você tem que fazer por amor a mim É documentado Tem que gravar Tem que falar pro pessoal Se você vai ou não vai A noite inteira gente A noite inteira Pelo amor de Deus Você promete? Você vai? Tomara que você faça um primeiro medo Que sai correto Você vai? Mas não cumprir no caminho Não mãe Tem que falar agora Sim ou não Vou combinar no caminho Fala sim ou não Senão eu não vou Vou combinar no caminho Sim ou não Vamos combinar no caminho Mãe Sim ou não E se eu não conseguir cumprir? Última chance Se você não conseguir cumprir Você tem que me pagar Cem reais Cem reais? Cem reais Uma crise dessa? É Eu vou tentar Tentar? É Se é uma coisa gente Tá bom Eu vou aceitar Nove horas O do dia que você tava na virada Noite da virada Foi uma foto mais feia do mundo Não tinha outra Mãe Outra tava pior Pelo amor de Deus Deixa eu arrumar seu look Luz na passarela Que lá vem ela A nova glória do céu É linda Mãe Vamos lá Que susto Vai dormir aqui fora Que eu não vou Você vai dormir sim Senão eu não vou lá embaixo Mas o povo vai ver Vamos Foi na reserva Não Você falou que vai Tá bom Eu vou Tomara que você leve um carreirão Aqui fora E nós corre pra dentro Vou deixar a câmera ligada Pra registrar ainda Vamos Fecha a porta Ai bonito Você tava até agora lá dentro Que aqui eu fecho a porta Claro Tô brilhando Você não vê que eu tô linda demais Pra ficar fechando a porta Só uma dama Uma rainha Ó minha mãe Gente Trocou de sapato Tive que tirar pessoal Porque a gente vai a pé E era dessa altura A sandália Muito linda Maravilhosa Mas eu tive que tirar Porque a gente vai a pé Se fosse com a motoquinha tua Eu ia Mas a gente furou o pneu da motoca Ó o vestido Gente Da minha mãe Virou de frente Mas ninguém tá vendo brilho nenhum Parecendo uma rainha Não tá, gente? Bora, pessoal Olha tudo brilhando, gente O povo tá olhando pra mãe Porque Já passou a virada do ano E ela tá com o look de virada Mas hoje é dia de ano Primeiro dia Passou até a maquiagem Eu fui trabalhar Agora que é a minha virada Tá com o olho pra ver? Mãe tá pronta Pra virada do ano Se eu não dormir Pra lá de fora com ela Ela não vai editar o vídeo Além de não editar esse vídeo Que eu tô linda e maravilhosa Aí ela não ia vir ainda E eu prometi Que vou dormir pra lá de fora Pra ela vir comigo na rua Essa de aí Mas eu pego ela, pessoal Eu dou o troco Eu não dou a moleza também, não Eu vou dar o troco, sabe? Então pra mim Por que o povo tá olhando pra ela? Por que o povo tá? É mesmo Por que tá todo mundo olhando pra mim? Você já tô brilhando demais? Tá sim O exilugueio de virada do ano Gente, eu não sei o que a minha mãe bebeu não Olha só Olha só Toda, Chama Porque nós vamos achar nem uma sorveteria aberta Que trágico, né, mãe? Que virada do ano triste É mesmo, né, Chama? Minha mãe arrumou toda, gente Pra sair hoje Porque onde ela tava trabalhando Não pode tirar a sala, Chama? Não tem ninguém na rua Mas lá pra baixo tem Vamos ver Olha, gente A rua tá deserta E a minha mãe tá frustrada Não para de lembrar isso Olha a bolsa dela brilhante Chama, não tô chorando Tô limpando a maquiagem, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um drama Por que você não veio, Jane? Por que não A Alain tava aí A Alain tava na igreja Ela tava na igreja Uma festa na igreja Igual a do ano passado que a gente veio Sabia? Que nem uma bagunça Meio de lua Um monte de bêbado Vou fazer o quê? A relaxonete tá aberta Lá embaixo A sorveteria Será? É, vamos lá Gente, né Gente do céu Tem mil pessoas esperando A senha nossa Olha o numerinho dela Eita Gente, que montagem será? Não sei Gente, depois de duas horas na fila Nós comprou dois milkshakes E vamos embora pra casa Pessoal, só tá a sorveteria aberta Tem mais nada, né, Jane? Não, não, não Tá o mundo inteiro aqui na sorveteria Será? Deixa eu perguntar, pessoal Meus amores Se na tua cidade é assim também Vocês falam com a gente Deixa um comentário aí, né? A minha mãe falando que quer emagrecer E queria que eu pedisse O milkshake maior E ainda que num sorvete Hum E fala se essa pessoa quer emagrecer E queria outra coisa a mais E queria lanchonete aberta Mas você tá, menina jovem O sistema é rápido Vem tabulizo Rápido Essa é a virada do ano da minha mãe Sim, pessoal Graças a Deus Eu trabalhei na virada de ano Agora vim passear Só eu de vestir Todo mundo de shortinho Camisetinho Com escalorão E eu que se vestida aqui A estrada é longa A estrada é longa Você tá com uma presépada De dormir pro lado de fora Não esqueci não Não esqueci não Tô até com cabeça quente Vambora Tô com medo da minha mãe Terminar o milkshake dela E querer o meu É que as coisas são gostosas Que a gente não quer que não acaba Nenhum Porque a gente atura pra sempre Você vê que acabou tudo Que drama É por natureza Já nasci assim, filha Sabe, inteligência Emoção Lingueza Tudo de bom em mim A Jane que me ensinou Eu sei inteligente Porque a Jane é professora A Jane é professora E a Laíne Por isso que eu sou uma menina inteligente Falo certinho O pessoal Tá até com inveja de mim Lá no canal Tão sabida que eu sou Que eu tenho duas filhas Professoras Me ensinaram Eles voltam pro filho Andar rápido De uma vez Eles esperam que vem devagarzinho Começam a andar rápido De uma vez Bate na gente Você pensa que vai esperar você passar Mas não espera O cara de moto Eles começam a andar devagarzinho Depois eles vêm de uma vez Em cima da gente Saindo de atravessar Não respeitam a gente O Natal ali atrás ainda E a gente tá aqui Tem um cachorrinho Tá vendo? Os cachorrinhos me amam mesmo Ai que bonitinho É que cachorro sente cheiro de outros cachorros É, vambora então Olha meus amores Que bonito o carro Toda linda e maravilhosa Pra vir só aqui na rua e voltar Mas tá bom né pessoal O importante é que tá com saúde Tá feliz Que é esse Vivendo um dia de cada vez Né? E eu tô bastante feliz Que Jesus abençoa Esse ano que tá iniciando Bastante paz Saúde Felicidade Que abençoa vocês Com este carinho Que vocês têm demonstrado comigo Que Jesus abençoa cada um também Abençoa nós todos Que nós venha vencer Né? Que este ano seja um ano de vitória De alegria De paz De conquista E quando nós chorar Que nós venha sorrir Mais do que chorar Né? Que as vitórias Chegam mais na nossa vida E sejam mais fortes Falei pra ele Tomar cuidado Se não um pouco rouba Vamos Jane Bora Vambora gente Os meus amores Nós estamos voltando pra casa Já fomos tomar um sorvete Só tava falando com a Jane Que uma coisa Mais boa Que aconteceu Foi a Elaine vim Vim almoçar comigo em casa Foi uma felicidade muito grande Que Deus me deu Fiquei muito feliz Graças a Deus Né? A minha família Tava junto comigo Né? Fiquei contente por isso Que agora a Jane Já estão indo pra casa Né? E a noite Vamos ver o que promete Pra nós Primeiro dia do ano A Jane tá com as presepadas Isso não dá sorte não Né Jane? Fale que dá A gente já tá indo pra casa Pessoal Já estamos indo pra casa Ai que grudinha De chapariz Né Jane? Maravilhoso Mudando de cor Que lindo pessoal Feliz ano novo pessoal Que Jesus abençoa a vida de vocês Com muita paz Muita alegria Muita felicidade Que Jesus enche a vida de vocês De amor E que a paz do Senhor Jesus Permanece para sempre Na nossa vida Mãe Tira essa roupa E arruma suas malas Porque a gente tá de mudança Espera Chão Dá um tempo pra cabeça Mãe Você prometeu Então espera um pouco A gente já tá indo pra casa Mãe 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 A gente já tá indo pra casa Mãe Mãe Tchau, tchau.